Minha live! Feche de AK do Marco Luke, do CBC! Eu fui! Se a minha AK, bebezinha, vão fazer os outros com sete erros, né? Olha aqui, a gente percebe muito, muito, muito... Uma coisa boa... C&A... A mora das meninas... Eu queria ser uma menina... Sei lá, pera, pera no que é bom, bebezinha! Fica com medo não, bebezinha! Será que é o próximo vlog?